Será que a gente liberou os banheiros lá do primeiro andar? Então, mano, é isso que eu tô pensando, eu tô achando que a gente pode... Ai, caraca! Fomos um restaurante no meio da madrugada. O que eu não esperava é que dentro desse restaurante iria ter algumas coisas bizarras acontecendo. Será que eu vou conseguir escapar e sobreviver até o final? Se inscreve aqui e bora lá. Esse aqui eu acho que é o Jolly Boy, mano. Tá vendo aqui esse monstrozinho aqui? Parece Chapolin colorado. Esse aqui vai ser o monstro que vai acabar correndo atrás da gente. Chapolin? Sério? Chapolin colorado. Ah, é uma abelha, cara. Esse aqui é uma abelha, mano. Velho, é uma abelha. Tá bom, beleza, é uma abelha. Vamos interagir com ele. Essa estátua do Jolly Bay parece ser muito assustadora. Hum, é com os dentões aqui, mano. Tipo, aqui é muito feio, velho. Meu Deus do céu. Muito feio, muito feio. Tá, deixa eu tentar entrar aqui, galera. Vambora. Cadê? Aperta aí. Abre aqui a portinha, tá bom. Olha o McDonald's aí. Caraca, velho. Será que na verdade não foi baseado aqui no Mac, não, mano? Com certeza. No Fast Fuji, né, no geral. Então, realmente, olha só. Inclusive, tem aqui, ó, bigas, que deve ser batatas? Não, não, acho que não. Bigas, faz a menor ideia, velho. Adobo, adobo, mano. Nossa, velho, que comida estranha, mano. Só tem nome estranho de comida, cara. Parece um balde de peixe, tá vendo? É, velho, só tem comida estranha, mano. Olha isso aqui, tube bucket. Temos aqui um bunburger. Dumburger. Você quer comer um Dumburger, mano, Hugo Parker? Hã? Credo, velho. Credo, isso deve ser horrível. Ah, temos outras partes aqui dentro do nosso restaurante. Será que eu consegui entrar aqui pra dentro, mano? Inclusive, tem um hambúrguer aqui, velho. Ih, rapaz, tô a fim de pegar nesse trem, não, moço. Pega, 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 pega. Ô, mano, depois eu como esse trem aqui, passo mal, velho. Não, pega aí, cara. Se passar mal passou, come aí, cara. Não, 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 pera, pera aí. Vamos ver se a comida é boa. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus. Aqui, velho, tem outro hambúrguer aqui atrás, cara. Tudo jogado, mano. Não, isso aí não, isso aí não. Isso aí tá jogado. Mano, tá cheio de hambúrguer jogado aqui, moço. Ó, dá pra dançar, deixa eu ver. Vai no banheiro. Você vai no banheiro, cara. Mano, eu vou no banheiro. Não, vai. Ah, ou a gente dança. Não, cara, vai comer hambúrguer. Tá, velho, vou comer hambúrguer, mano. Vai, 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 vai. Comida de passar mal, velho. Tá, ótimo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, beleza. Será que tem que pegar todos? Não, não sei, olha só. Tá, isso aí tem que dance, avançar. Dance junto comigo, aumente o seu, levante o seu braço, mexa o seu braço também, não sei o quê, e onda, ué. Mano, é tipo um movimento assim, galera, tá vendo? Ó, tá. Mano, ele tá balançando o braço, tipo, dando um tchauzinho. É, tipo isso. Deve ser, né? Ali, ó, ali em cima, 2 barra 15. Ah, é pra eu coletar hambúrguer, velho. Tá, será que eu tenho tempo pra me pegar esses hambúrguer, mano? Não sei, mas eu acho que deve ter mais hambúrguer jogado aí. Ó, tem mais um aqui, tem quatro, vamos abrir aqui dentro do banheiro. O que tem sido aqui? A corda tá fechada, eu acho que eu não sou permitido de entrar lá. Será, mano? Deixa eu tentar entrar aqui pra ver. Também, tá a mesma coisa. Hum, aqui dentro eu consigo abrir esse armário. Não, olha só. Olha, 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 hambúrguer, hambúrguer. Dali atrás, cara. Aonde? Na mesa aí, na esquerda, atrás, esquerda. Ah, aqui, beleza. Deixa eu ir mais hambúrguer. Não, dá uma geral aí, cara. Deve ter mais hambúrguer. Deve ter mais hambúrguer. Aí, porta abriu, porta abriu, porta abriu. Ah, peraí, será que foi essa ou foi outra? Não sei. Não, foi essa aqui. Não é essa, não é essa. Não, deve ser lá do fundo. Deve ser essa aqui do fundo, ó. Aham. Tá escuro, velho, tá escuro. Tá escuro, mano. Qual que é a chance do cabelo? Vé, vai dar de ir pra esquerda, mano. Vai, com certeza. Tá, peraí. Vai logo, vai logo. Vai, vai, vai. Você não olha pra trás, não. Não olha pra trás, não. Você olha pra trás, acelera. Não olha, não olha, não olha. Abra a porta, beleza. Aqui é o lugar de segurança. Não, ele é um banheiro. Tá, mas aqui não. Aqui parece que você tinha uma sala de segurança, tá vendo? Ah, sim. E parece que teve um terremoto aí, velho. Porta fechada. Dá pra ler isso aqui? Coma mais cinco hambúrgueres. Dez minutos e tal pra desbloquear essa porta. Tá, então comendo mais cinco hambúrgueres. Aí, ó, hambúrguer aí, ó. Hambúrguer, hambúrguer. Direita, direita. Aí, esquerda. Caraca, eu não vi o hambúrguer, mano. Direita, direita. Aí, reto. Meu Deus, Hugo. Cadê? Nossa frente, velho. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Ou era esse? Não era esse? Era aquilo. Era, era... Eita, mané. Ele tá... Ai, mano. Mano, olha isso aqui. Olha com o bicho ali. Medo, 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 medo. Não, peraí. Eu vou tentar aumentar o som do jogo. Mano, eu tô com muito medo disso aqui dar problema. Tá, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem como abrir. Mexer com essas gavetas? Não. Temos mais hambúrguer jogado por aqui, cara. Eu tô com muito medo de abrir essa sala aqui. Ele vem atrás de mim, mano. Ai, ele tá fazendo um bug. Eu vou lá, velho. Eu vou lá, eu vou lá. Vai, 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 vai. Eu vou lá. Oi, amigo, Jolly. Jolly. Pega o hambúrguer dele. Pega. Consegui conversar com ele? Tem uma nota em algum lugar aqui. Ele perdeu. Tem que procurar. Tem que ajudar a procurar ele? Aham. Ele teria que te dar isso, essa nota. Tá. Você tem que usar o teletransportador pra conseguir o seu prêmio. Tá. Deixa ele sozinho aí. É melhor não mexer com ele, velho. Tá. Beleza. Temos mais hambúrguer pra coletar. Se você precisa de hambúrguer, ele tem que achar a nota. Mano, tem tipo um hambúrguer gigante ali, você viu, velho? Pera, pera, pera. Sobe, sobe. Volta, 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 volta. Ali na direita. Olha pro lado, olha pro lado. Tem um negócio aí? Não, não tem não. Pode ir embora. Não tem não. Vamos embora. Deixa lá. Aí. Tem um hambúrguer gigante aqui, velho. Que sinistro, velho. Que sinistro. Ó, hambúrguer na sua frente. Mano, eu tô com medo de levar a gente pra esquerda, cara. Tá, volta ali, volta ali. Volta, volta, volta. Esquerda. Aí. Aqui, ó. Tem outro hambúrguer aqui, beleza. Vamos. Pegamos dois. Ó, mais dois você vai conseguir liberar lá em cima, hein? Isso aqui. Ó, na direita tem hambúrguer. Sai daí, cara. Não chega perto não. Nunca vi um filme de terror? Mano, tá muito sinistro, velho. Eu queria muito chegar ali perto pra ver o que acontece. Não, não, não. Procura mais um. Só mais um. Bora. Tinha fechada. Aí, você desbloqueou uma porta. Sobe, sobe, sobe. É aquela porta lá em cima, né? É, lá em cima. Vai lá. Depois você volta aí. Depois você volta. Pera aí, vamos ver. Não, não, não. Não, não. Eu tô com medo, velho. Sai daí. Calma, calma, calma. Pera aí, vamos explorar tudo, mano. Não, que explorar o quê, cara? Vai ver o que tem naquela porta lá. É a regra do jogo, né? Tipo assim, vamos fazer o que tá fingindo. É lógico, velho. Pô. Oi, meu amigo. Tchau, tchau. Jogos de terror. Adoro. Ai, beleza. Calma, vamos voltar aqui. Aí, volta, volta, volta. Você passou, você passou. Essa porta? É, a porta do banheiro. Ai! Ah, ele tá fazendo um xixizinho só. O que é que tá sendo aqui? Ah, volta aquele... Ó, calma aí. Pra ativar o teletransportador, o teletransportador, você precisa apertar em três switches. Três, tipo, alavancas, na corda incorreta. O primeiro tá no banheiro, que deve tá aí onde você tá. O segundo tá perto dos canos. E ele não sabe onde tá o último. Você vai ter que procurar... Não, volta ali, volta ali. Tem mais alguma coisa escrita. Deixa o cara mijar. Não, eu quero chegar pra dele. Você vai ouvir um buzzer, que deve ser, tipo, um... Não sei o quê. É porque ele é abelha, né? São abelhas. Ah, sim, sim, sim. Eu queria muito mexer com esse cara, mas eu tô achando que ele vai vir atrás. Não, 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 não. Pode apertar ali. Lembra que ele falou que tinha atrás e... Ah, ele tá sofrendo por alguém. Alguma mulher traiu ele. Ah, eu sei. Eu tô sentindo, meu amigo. Ele ama ela, não sei o quê. A minha rainha. Tá bom. Ah, o quê? Como você pode me deixar, não sei o quê? É isso. Ele tá sofrendo por mulher, velho. Vai embora. Volta aí, volta aí, cara. Volta aí. Você esqueceu o principal. O quê? Cara, ele te deu uma missão. Você tem que achar três botões. Você viu o botão e foi embora. Eu apertei, moço. Não. Aqui, eu apertei, ó. Ah, e o botão só abre a porta? É, ele abre a porta. Ele expulsa a gente de volta. Agora faltam mais dois botões. Mas que bomba. Pera aí. Será que eu consigo passar aqui por trás? Onde tá o botão que ele falou? Tá perto da área dos canos. O que seria a área dos canos? Aí embaixo, será? Deve ser aqui embaixo, né? Pera aí. Ó, o botão tá bem aqui. Isso. Boa. E agora o último. É. E procura um burger também. Cara, calma. A música tá começando a ficar tenebrosa. Tô com medo. A música tá começando a ficar tenebrosa. Porta francada. Cara, quer ver que vai ter um botão lá em cima, mano, no começo? Se eu fosse um botão, onde que eu me esconderia? Na vista de todo mundo, lá em cima, no começo. Eu também acho. Vai estar em alguma porta lá fechada. Vamos voltar lá pra ver? Se por um acaso, o bicho vinha atrás da gente, mano. Será que a gente liberou os banheiros lá do primeiro andar? Então, mano. Eu tô pensando. Eu tô achando que a gente pode... Ai, caraca! Meu Deus! Ah, outro botão aí. Oi. Pronto. Você liberou o teletransportador. Caraca, que susto, bicho! Eu... Eu dei um grito aqui, tá? Nossa senhora. Meu coração saiu pela boca. Agora ele voltou. Ai! Aonde que é o teletransportador? Tá, pera pra cá. Aqui, ó. Nessa nave, não? Aqui, ó. Ah! Teletransportamos pra onde agora? Eita, tem mais um jornal aqui. Leu-lhe ou não? Nota importante. Tem outro teletransportador perto dessa área. A sequência é B, A e depois C. Tá. B, A, depois C. Anota. Anota que eu vou esquecer. É o que ele acha. É o que ele acha. Tá, mas anota. Eu vou esquecer. Eu talvez tenha esquecido, mas eu tenho 100% certeza que A é o segundo. Então, pode ser que seja B, A, C ou C, A, B. Tá. Anota. Eu vou esquecer. Eu vou anotar aqui, então. A sua missão é essa. B, A, C ou C, A, B. Volta ali, deixa eu terminar de ler. Aqui, ó. B, A, C. É. B, A, C ou C, A, B. Beleza. Eu não tenho certeza. Não sei o que. Você já passou por coisa pior do que isso. Eu vou apostar por C, A, B, mano. Tá. Não, não, não. Deixa eu terminar de ler. Vai, termina de ler. Ó, eu tenho certeza que esse aí vai ser muito fácil pra você. Você já passou por coisa pior. Nota. Você vai ouvir um buzzer e você vai ter que recomeçar se você errar. Tá. Vamos lá. Bom, então ele falou... É, ele falou que é B, A, C. Mas ele pode estar errado em C, A, B. Pelo que eu entendi. Aqui é o teleporter. Qual a chance dele estar errado? Mano, muito grande. Homburguei, cara. Cadê? Ah, eu nem tinha visto. Aí, ó. Come, come. No teiro jumpscare, eu tô feliz. Aí, ó. Mais um. Esse jogo tá gostoso de jogar, galera. Tá, tá legal, tá legal. Não suscitei muito. 14, o que é isso? Bomba. Só foi falar. Não, você precisa de mais três, eu imagino. Aí, Homburgue. C, A, B. Então não é o B ainda. Peraí, vamos lá. Procurar o A. Não, o C. Mas acho que precisa comer o Homburgue primeiro. Tem que fechar dois aí. Ó, o A tá aqui. Porta 14. A única certeza que ele deu pra gente é que o A é o segundo. Tá, beleza. Bora, volta mais. Aí, boa. Alguma porta desbloqueou. Deve ser a porta 14. Tá, mas solta mais um. Vamos pegar mais um já? Não, deve ser aqui na porta 14. Tá, tá. Ai! Ai, 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 ai. Eu tô ouvindo. Ai, 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 ai. É o bicho que tá sofrendo. Ai, é o C. C? Ai, corre, corre, corre. Corre, não, olha pra trás. Corre, não. Corre, não, olha pra trás. Corre, não, olha pra trás. Nossa, eu tô todo arrepiado. Procurar, procurar. Ai, ah, tava certo. Ah, ele errou. Oi, oi, oi. Entra, entra. Nem quis olhar o que tá assistindo ali. Boa. Terceira área. Pega o hambúrguer. Pera, não. Vamos ler primeiro. Vamos ler primeiro. Esse é o hambúrguer 15. Parabéns. Agora pega o Supremo. Você tem... Deixa eu terminar de ler. Você vai ter que... Ai, o resto, bem. Você vai ter que voltar pra conseguir e usa o teleportador pra voltar. Pega o hambúrguer aí. Tá com uma cara que vai dar ruim esse trem? Beleza, agora eu uso o teleportador. Vamos, vamos, vamos. Calma. Cadê? Teleportador, teleportador. Ah, pra cá. Teleportador. Beleza. Por que que eu voltei pra cá, moço? Ah, porque aí vai o teleportador. Será que é esse de novo? Ou sei que é lá em cima. Não sei. Será que é no primeiro andar que a gente tem que voltar? Não me acho. Eu quero não voltar, mano. Acho que eu vou voltar pro primeiro andar, moço. Eu acho que eu vou voltar pro primeiro andar, moço. Me ó. Aham. Vai lá então, vai lá então. E se eu vim aqui? Pera aí. Tem aquela mesa. Eu quero entrar naquela mesa lá, mano. Ah, a porta abriu. Abriu uma porta, abriu uma porta, abriu uma porta. Pera aí, vamos ler o que você tem que ir. O seu prêmio tá atrás da sua porta, mas você tem que comer o total de 15 hambúrguer. A gente já comeu. Você vai ter que achar o último hambúrguer e eu vou te dar uma dica. Pra você... Volta ali. Era o terminador de ler. Pra você achar isso, você tem que usar o teleportador de novo, cara. Tá, vamos pegar aquele hambúrguer dali. Tá com a cara que vai ter um jumpscare aqui, velho. Ah, eu também acho, eu também acho. Vamos ler primeiro. Ah, esse aí é o hambúrguer de ouro. É o décimo sexto e eu sei que você espera algo melhor. Mas seja mais realista. Agora vai pra casa. O tempo de jogar acabou. Se cuide. Pega o hambúrguer. Esse aí é de ouro. Vai pro carro, corre, 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 vai pro carro. Vai, 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 vai. Borugão, Borugão, Borugão. Não, não é a peça. A peça seco. Corre, 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 corre. Teleporta. Checkpoint. Você, a gente... Veja, a gente realmente gosta de você, mas a gente também tá nervoso. O décimo sexto hambúrguer, pra você, tá cheio de... É... Nossa, velho. Eu vou ter... Vai ter um monstro... Tá cheio de tempero pra sua carne ficar melhor, pra ele te comer, velho. Você sabe... Deixa eu terminar de ler, volta. Ah, você sabe o que significa, hein? De qualquer maneira, a gente deu uma chance. Você pode ainda ativar o teleportador, mas a gente prefere a sua comida. Corra pra ela da sua vida. Boa sorte. Beijos, Johnny Bay. Oi! Onde que eu vou embora? Onde que eu vou? Direito à esquerda, direito à esquerda. Eu acho que você tem que ir pro carro, cara. Eu não sei. Como é que eu saí? Pera aí. É C-A-B. 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 Mas por que você vai abrir? A porta já tá aberta. Não tá. Tá desligado. Tá desligado, desligado. É C-A-B. Meu Deus, é C-A-B, é C-A-B. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Hugo, corre, 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 corre. Meninas superpoderosas. Calma, moleque. Eu nasci pra isso. Não olha pra trás. Não olha pra trás e procura o C. Não olha pra trás e procura o C. Corre! Calma. Você tem que olhar pra trás, véi. Pra ver se tem esse botão. Aqui é o B. O espaço tá muito perto. O espaço tá muito perto, Hugo. Tô quase caindo na calça, moço. Eu vou fazer... Não, não, segura aí. Não quero sentir cheiro, não. Calma, pra cá. Talvez eu não abrindo. Ai! É o C-A-B. 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 Eu acho que você já passou por o seu mais três vezes. Eu também acho. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Você tem que olhar pra trás, capaz de ficar vendo. Não tô achando a porta, mano. Você tem que olhar pra trás. Ai, eu não tô achando a porta, cara. Eu não tô achando a porta, meu. Eu não tô achando a porta. Ai, pra cá. O gol, você tem que passar e olhar pra trás pra ver se o botão tá aí. Mano, é porque eu lembro. Era na sala depois do 14. Era tipo assim, você vinha pra cá e aí tinha uma sala. Mano, a gente tá preso no labirinto. Achei. Você vai dar de cara com ele. C. Beleza. Procuro A, procuro A, procuro A. A. Corre! Calma. B. B. Cadê o B? Cadê o B? Cadê o B? Eu tô muito tenso. Você tá imaginando. Calma. Me ajuda a achar o B. Jesus. Jesus! Ah, eu já apertei o A. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Gubbs, só do B. Eu sei. Aí, foi. Corre. Procuro o teletransporte. Vai, 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 vai. Corre, vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Boa. Outro checkpoint. Nossa. Pai, você já leu isso aí? Você já leu? Vai, 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 vai. Vete, pera, vete, pera. Peraí, peraí. Parando pra pensar, aquele bicho... Vai tá lá em cima também. Ele pegou o teleportor. O teleporte, caramba. Meu Deus. Ele teleporta atrás. Ele tá ali, ele tá ali. Corre, corre, corre. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Nossa, eu podia ter pegado a outra porta. Meu Deus. Corre, Lugão. Corre, Lugão. Corre, 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 corre. Quando você passar, fecha a porta. Quando você passar, fecha a porta. Vai, 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 vai. A porta fecha sozinho. Vai pro carro, vai pro carro. A chave do carro caiu, a chave do carro caiu. Ah, peraí. Ai, meu Deus, tem mais. Tem dois. Calma. Você tem que pegar a chave do carro. Onde tá a chave? Onde tá a chave? Não sei, não sei, não sei. Chave, 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 chave. Ai, meu Deus. Jumpscare. Não. Sai daí. Caraca. Tá bom. A chave vai cair. Vambora. Calma. Eu já sei que eu posso vir por aqui agora, mano. Aqui, ó. Passa aqui. Beleza. A gente ganha tempo. Ganha tempo. Ganha tempo. A chave vai cair. Na hora que a chave cair, a gente já volta. A gente tem que descobrir onde que tá a chave. Calma. Beleza. Caiu. Caiu. A chave caiu. Ela tá por aqui, ó. Ah, você foi pegando no mesmo lugar. Nossa, mano. É porque a chave tá por ali. Pior que agora tem dois, mano. Ai, meu Deus. Essa luz aqui na minha cara. Vamos lá, galera. Ai, velho. Vou tentar de novo. Abre, 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 abre. Passa por aqui. Tá bom. Abre, moço. Corre. A chave caiu. Será que você pegou a chave ou ela caiu? Não. Eu falava que a chave caiu, mano. Sim, eu sei, mas... Ah, mano. Tá de sacanagem. Ah, cara. Abre pro lado, velho. Nossa, eu consegui pegar o trem. Não tenho que voltar pra gravar. Tenho que pegar a gravação. Mano, olha. Aqui. Beleza. Ó. A chave vai cair aqui. Onde tá essa chave, mano? Aqui. E se ela estiver na escada? Ah, boa. 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 Você tomou um ponto. Aí, aí, você passou por ela. Mas se eu voltar agora, eles vão me pegar. É, agora não dá. Tá. Calma. Leva eles lá pra baixo. Corre, corre, corre. Eu vou dar uma olhada neles, ó. Não, 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 não. Moscou, Moscou. Moscou. Mosquei, mano. Tá, tá. Pelo menos agora você acha que ela caiu. Ela caiu, tipo, bem no início da porta, não é? Sim. Tá, vamos lá. Bora. Prepara pra apertar E, que eu acho que é com E que pega a chave. É, com E, com E, com E. Tá. É aqui, galera, ó. A chave vai cair aqui. Boa. Nossa senhora. Corre, 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 corre. Uh, sim. Zeramos. Nossa senhora. Demorou, mas consegui. Galera, seguinte, acompanha a série do Eurobrine. Tamo junto. Até o próximo vídeo.